O presidente Lula fez um compromisso com todos os municípios brasileiros que nenhum município receberia no ano de 2023 menos recursos do que os recebidos no ano passado. E esse compromisso firmado foi cumprido. Na semana passada, o presidente Lula assinou dois atos garantindo cerca de 15 bilhões de reais a serem distribuídos entre os estados e municípios como compensação para as perdas de arrecadação devido à diminuição do ICMS que foi feita por ação do governo anterior. Então, nesse sentido, os municípios e os estados receberão agora esses recursos de compensação e poderão, assim, atender às suas necessidades, atender aos seus compromissos.